O inferno existe? Nunca fui lá. Eu conheci o inferno aqui. Existe uma coisa que vocês não devem ter lido. Eu também não li. Também estou inclusa. Mas existe uma coisa que eu acredito muito, que eu aprendi muito na minha psicanálise. Chama-se um livro bem antigo, Divina Comédia. E nele ele fala, ele tem três coisas, né? E isso daí é bem psicológico. Então eu sim acredito, como não só acredito, como no meu testemunho, eu vivi o inferno. A gente tem o inferno, o purgatório e o paraíso. E eu posso te garantir que se existe inferno e ele não está na pós-mortes e tal, eu não sei, não morri ainda. Nem você sabe, está vivo. Todos estamos vivos, até onde eu sei. Aqui nesse lugar, nesse encontro diário. Mas eu vivi o inferno e o purgatório. Eu nunca vivi o paraíso. Mas nesse inferno de Dante, ele tem vários degraus. E eu alcancei a última camada do degrau. Lá do bom. Da onde está, não vai mais embaixo. Lá do ruim, você está na última camada. Para mim, essa última camada foi a total e repleta falta de esperança e a depressão mais profunda que eu já tive na minha vida. A última camada dos traidores. Não traindo, mas eu estava repleta de pessoas assim, aos meus lados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.